E aí galera, todos conectados? Mais uma live com o Magno e a sua gangue. Solta o sol, Aline! E aí pessoal, como estão todos vocês? Estou aqui Magno Brasil, professor de desenho, diretor e fundador da Escola Visual Artists. Estou aqui direto de São Paulo, a nossa unidade de São Paulo para todo o planeta Facebook, nessa live fantástica, super poderosa, onde nós vamos fazer um confronto épico. Nós temos aqui um apaixonado pela DC, nosso aluno, Jackson Ventura. O nome do personagem que serve é Jackson Ventura. E aqui o Lucas Corazza, um apaixonado pela Marvel. Então vamos fazer um confronto hoje de Marvel vs DC. Boa noite a todos vocês. E aqui todos nós gostamos de Palindra, gostamos de Herói e também gostamos muito de rock novo e abrimos com a banda metálica, que é a banda do Jackson, que também curte um bom rock, como o Lucas também curte um rock. E nós vamos encerrar com a banda do Lucas, que vai ser rock nacional, né? A gente também curte rock nacional. Nós gostamos da arte, pra gente é universal, né? Então isso que é importante. Música, né? A arte, tá bom. Exatamente. E pra fazer quadrinhos, nada melhor que um bom rock and roll, né? Pessoal, é o seguinte. A gente não fez live semana passada, por causa dos compromissos que eu tive, né? Estamos com alguns projetos aí. Mas na última live que nós fizemos, nós falamos do Universo dos Heróis. Foi uma live muito bacana. Inclusive naquela live eu desenhei o Homem-Aranha, fiz uma versão que é o estilo que eu curto muito, né? Na década de 80, tudo. Foi um período que eu acompanhei bastante os quadrinhos de heróis. E na nossa sala de aula a gente comenta muito. Enquanto a gente está desenhando, fazendo o curso, a gente troca ideias. E frequentemente esses dois alunos aqui, fantásticos, super talentosos, começam... É, mas é, é, é. Vem que eu sou o professor Coruja, né? Professor Coruja. Mas aí a gente começa a trocar ideias sobre esse universo fantástico da Marvel, desse... Eu, particularmente, tenho uma paixão natural pela Marvel. Mas aqui vou procurar ser um pouco imparcial, tá? Eu também. É. Prometo. Mas a gente, é, é. Vamos tentar ser imparciais. Mas vamos começar então com o Jackson Ventura. Primeiro, o Jackson, ele vai responder pra gente por que DC Comics e não Marvel Comics, Jackson. Por que DC e não Marvel? Eu acho que é mais uma perda emocional. Eu fui doutrinado nos quadrinhos pelo meu pai. E meu pai era DC fã também desde que ele começou a consumir quadrinhos. Então, desde pequeno, eu tenho muita coisa do Batman na minha casa. Meu aniversário de três anos foi do Batman. Só uma pergunta. O seu pai deve ter assistido aquela série da década de 60. Sim, a clássica. É, é. Ele assistiu bastante. Então, eu cresci com isso. Eu cresci vendo os filmes do Tim Burton, do Batman. São excelentes também, né? Exatamente. Eu cresci dentro desse universo. Não, eu gosto da DC, da Marvel. Desculpa. Eu acho a Marvel bem legal, mas a DC é mais emocional pra mim. Já tem uma identificação, né? Sim. Bacana, bacana. E você trouxe alguns tótens aí, né? Sim. Você ia lhe mostrar alguns deles, os seus tótens? Bom, tem algumas coisas que eu acho muito interessante. Essa aqui é a minha revista preferida. Foi a primeira revista que eu comprei da DC. Ah, Millennium. Da DC Millennium. Ela é uma revista de 2002. E as histórias daqui são de 98. Tem quatro anos de delay do lançamento americano pra chegar aqui. Então foi o seu primeiro contato assim? O quadril? O que eu comprei com o meu dinheiro foi essa revista. Que bacana. Olha só que legal. Dá uma folhadinha aí pra gente. Sim, sim. Ela tem até um formato que não se produz mais hoje, né? Isso. Naquela época a gente chamava isso ali GB. GB. Que a gente usava pra se referir esses quadrinhos, né? Eu tenho umas dez revistas dessa Millennium da DC. Eu acho muito legal. E eu tenho também essas duas aqui que eu ganhei do meu pai. Eu herdei do meu pai, na verdade, né? Basicamente. Porque meu pai comprou e eu acabei roubando num determinado momento dele. Inclusive eu até uso pra fazer os desenhos aqui no curso. Seu pai deixou se você roubar dele? Não que ele deixou, né? Enfim, acho que vai ficar sabendo agora. Ah, se deixou no canto ali e não tem mais. Ele deve estar sabendo agora, se na hora que vem, a gente já tem uma resposta, né? E o pôster também do Batman, do Cabaneiro das Trevas. Ah, mas esse daí... Sim, eu acho muito legal. Esse pôster eu tenho... Você não ficou com medo de que roubassem isso de você a hora que você estava vindo aqui pra escola? Eu guardei muito bem. Inclusive do meu pai também. Isso já parou na casa do meu pai. Entendeu? Mas tá comigo, acho que é da época que o filme foi lançado. Que legal, né? Deixa eu mostrar isso aqui. Olha que bacana. Aliás, que filme, hein? Que filme. Que filme. Muito legal. Não, Chris Nolan, né? Não tem nem o que falar. Depois nós vamos falar um pouco sobre essa questão dos filmes da DC, da Marvel, aí que a gente tem umas conversas muito interessantes sobre isso. Tá, beleza. E você trouxe até... Eu achei bacana, né? Esse... Olha que bacana. Esse filme sobre Marvel e DC. Olha que legal. Muito bacana. Tá, e a segunda pergunta que eu vou fazer pra você é qual a sua relação com o desenho? Por quê? Tudo bem, você tem essa paixão e, lógico, você procurou a gente. Pra aprender a desenhar e tudo mais, né? Ele tá fazendo o nosso cusperói, mas... Fala pra gente a paixão, né? Lógico. Geralmente quem lê quadrinhos acaba se interessando em aprender a desenhar. Isso aí é óbvio. Mas você tem uma pretensão profissional? Qual que é a sua relação hoje com o desenho? Eu tenho uma ligação bem forte não só com o desenho, mas com a arte em geral. A família do meu pai é totalmente de artistas. Meu pai é músico. E eu sou designer. Eu sou designer, além de outros trabalhos que eu faço. E eu vi que o design me dá uma amplitude muito grande. Quando você aprende a ilustrar. Eu tenho projetos pra fazer histórias minhas. Enfim, isso acaba dando uma base muito boa pra mim, enquanto designer, o desenho. E eu acho que é uma realização muito grande. Pra um cara como eu, que cresci desde pequeno, vendi esse universo de DC e de Marvel. Eu consegui criar meus personagens. Consegui tirar minha imaginação da cabeça e colocar no papel. Pra mim, algo que... E você conseguiu hoje desenhar os seus personagens. Mostra alguns desenhos. Vamos lá. Alguns desenhos meus? Bom, tem alguns. Não sou o melhor desenhista do mundo, né? Mas... Mas tá quase lá. A gente tem. Mas tá bem próximo. O que é bacana, que eu gosto muito do estilo do Jackson, que a gente comenta, né? É que, assim, particularmente, o teu estilo de traço lembra muito o estilo de desenho que eu gosto. Que são aqueles desenhos realmente do tipo John Buscema, Jack Keap e Neil Adams. São mais clássicos mesmo, né? É um traço mais clássico, né? É muito bacana, né? Eu tenho uma atração muito grande por esses traços. Acho que é pelo fato de eu ter começado com os quadrinhos do meu pai, que são dessa época de 80, de 90. Eu acabei pegando uma atração por esses traços. Não, não, não. Você não vai falar que é influência do professor, não, né? Não, não. Também. Um pouco. Acho que um pouco. Então, por que será que eu desenho muito mais? Será que é por causa do meu professor? Pode ser. Você, como todo bom amante da DC, coleciona quadrinhos amargos. Um traço interessante. Você, como todo bom amante da DC, adora os filmes da Marvel também, né? Exatamente. Já está havendo provocação aqui. Exatamente. Mas, para ser sincero, a Marvel faz um pouco melhor essa área. Enfim, não vamos distrair nisso ainda. Olha, 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 vai começar a briga, hein? Olha, olha só. O México que está quieto, hein? O seu traço de pincel está muito bacana. Sim, os trabalhos de pincel, que eu consigo deixar mais nesse estilo. Você já tinha pensado que gostaria tanto do pincel assim? Mexer com o pincel? Sinceramente, não. É um material clássico, né? Sim. Eu achei que pela dificuldade que ele oferece, que ele não é um material tão fácil de se trabalhar quanto a caneta. Eu achei que não ia ficar tanto nele. Mas, depois que você pega o jeito e você vê seus trabalhos sinalizados com o pincel, você se apaixona. É incrível. Porque parece que o desenho salta. É, e sem contar a firmeza que ele te dá até para fazer trabalhos digitais, né? Trabalho contado. Exatamente. Bom, então, pessoal, esse é o Jackson Ventura, se vocês puderam conhecer um pouco desse personagem da DC que vai defender aqui a Liga da Justiça, né? Ou da Liga da Justiça. Agora vamos conhecer o Vingador da Marvel, que é o Lucas Corazza. Vamos lá, Lucas. Bom, então você agora vai falar para a gente por que a Marvel e não a DC. Bom, a princípio, o Marvel é melhor. Assim, só um comentário. A controvérsia. A controvérsia. Ó, tá bom. Já está começando a briga aqui. A gente vai chegar nesse ponto. A gente vai chegar nesse ponto. Não, o Jackson, ele é assim. Só fica observando, já está preparando, já tem todo o argumento pronto. Já tem toda uma dissertação. Mas é só uma coisa de emoção. Então, calma lá. Então, você gosta da Marvel ou assim, você tem alguma... Porque o Jackson ali teve uma influência do pai dele e tal. Você teve alguma influência ou foi assim normal? Não, foi natural. Meu primeiro contato com o super-herói foi com o filme do Homem de Ferro, de 2008. Que contato que você tem. Fantástico, hein? Não é à toa que você ama a Marvel. Como falar a verdade? Não é à toa. Eu... Era difícil acompanhar quadrinhos. Acompanhava a Turma da Mônica porque, né? Era o que dava para acompanhar. Mas, depois do Homem de Ferro, mano... Sua vida mudou, né? Nossa. Pô, o cara voava. O cara voa. E voa porque tem tecnologia. Não, só por causa do cara voar já... Aliás, você trouxe os tokens aqui do Homem de Ferro fantásticos. É lógico. Fale um pouco deles. Meu primeiro bonequinho. Fale um bonequinho mesmo porque é preguiça. Só por fazer isso, eu era apaixonado. A Mark III de 2008, 2009 que eu ganhei. Há quanto tempo você tem esse bonequinho? Acho que 2009 que eu ganhei esse. Nossa, durou bastante, hein? Eu faço durar, eu sou... Se fosse meu, eu sou bom. Se fosse meu, já era. Maraca, tem vários que estão na caixinha. É, na caixa eu deixo para conservar, senão não daria certo, não. Se fosse meu, também já era. Todo mundo conheceu o estranho, o meu boneco estranho. Eu sou boneco muito bem. Cuidado, né? Tá até caindo o cabelo. E você tem aqui algum músculo que você trouxe hoje aí? Você olha esse quadrinho aqui, né? Teve um momento de fraqueza e comprou um da DC, né? Ah, mas também essa apresentação de capa, né? Tem que falar, né? Dá uma... Vira ela, tipo... Dá uma mexida. Eu achei interessante você ver isso aqui, Jackson. Você que é amante da DC, de repente inseriu Batman Flash no universo Batman? Você viu isso aqui? Sim, Flashpoint, Flashpoint. Não só do universo do Batman, né? Mas de praticamente toda a linha da Vertigo, né? Eles fizeram essa conversão. Interessante, né? Interessante. Eu acho que é uma boa junção. Que é uma coisa que eu vou falar depois da DC com relação à linha paralela dela, que eu acho que é muito forte, né? Bom, e Lucas, e a relação com o desenho? Lucas, fala pra gente qual é a sua relação com o desenho, tá? Por que você resolveu fazer o curso de desenho? Se você tem uma boa pretensão profissional? Porque simplesmente... A pretensão profissional não tem nenhuma. Eu só comecei a fazer o curso aqui, porque eu vi um cara desenhando um coringa. Mas ficou fantástico. Um negócio lindo. Aí eu falei... Pô... Temos uma coisa aí, hein? Bem feita. Bem feita. Falou do coringa da DC, né? Coringa, filho, Batman! É a parte da DC. Só estou aguardando. É a parte, é a parte. Não, você defender a DC falando do Batman, aí já é que é covardia, porque... É Batman! É Batman tá assim, mas... É Batman tá assim. Mostra alguns seus desenhos aí, Lucas. Vamos lá. Bom... Wolverine, né? O famoso Wolverine. Tinha que ser o Wolverine, né? É. E a fraqueza... De todo... Da DC. De todo... É... Da DC. Quantos desenhos da DC eu tenho? Me fala. Vamos contar. Quantos da Marvel você tem? Quantos da Marvel você tem? Vamos lá. Desenhar o rosto do aranha... Homem-Aranha. É, do Homem-Aranha. Parece simples, mas... Ele é tão bom que ele podia ser da DC, né? Por isso que é da Marvel. Venom, né? Vocês podem perceber, pessoal, vocês que estão assistindo aí a nossa live, que cada um tem o seu estilo. Isso é muito legal. De finalização, né? De finalização. Até falei brincando com o Jack, isso é a influência do professor. Porque, na verdade, eu assim, eu mostro a técnica, tudo, minha preferência por técnica, mas eu deixo o aluno muito à vontade. Sim. Então, no caso do Lucas, ele tem a técnica dele e tudo, um trabalho, assim, bem moderno, né? Gosta bastante do Homem-Aranha, né? É, eu gosto. Aqui tem alguns que ele ainda não... Estou finalizando, me faltou tempo e caneta. Mas agora eu tenho caneta e só falta tempo. E aqui alguns esquetes, né? É, ainda vou terminar. Um dia eu termino. Um dia eu finalizo essa... Olha esse da Arlequina. A Aline é apaixonada pela Arlequina, né? Eu sou, completamente. Chegou a mencionar aqui na live, né? Bom, pessoal. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Nós discutimos nessa live, decidimos 15 minutos antes que nós vamos fazer um desenho coletivo aqui. Nós vamos criar um herói. Nós três, hein? Eu vou fazer o esboço do herói, direitinho, marcar a cabeça. Aí o Jackson vai colocar alguns acessórios, máscaras, a gente quiser. E depois o Lucas vai finalizar enquanto a gente conversa aqui. Tá, então vamos começar o embate. Eu peguei aqui no site muito interessante, um site americano, especializado em quadrinhos, um levantamento aqui, um infográfico da Marvel e da DC que eu queria compartilhar com vocês. O que fala, Marvel é da Disney Company. Quer dizer, ambos hoje estão em companhias poderosíssimas, né? A DC está com Warner, também é poderosíssima, e a Marvel está com a DC. Então, as duas aí, como companhia para defender essas marcas, as duas não tem nem o que falar, não tem nem o marketing, essas coisas, né? Mas aqui, a Marvel contabilizou, nesse site, um total de heróis, de 934 heróis, a Marvel. Total de personagens, foram os heróis, 30 mil personagens. 30 mil. Que universo? Gigantesco. Gigantesco. Filmes e séries? 32. Isso aqui, eu acredito que, pelo que eu observei lá, eu esqueci de notar o ano, mas eu acho que não está contando algumas produções esse ano, mas é mais ou menos por aí. Já a DC, ela conta, no total de heróis, 794 heróis. Eu até achei estranho estar comentando com o Lucas antes de você chegar, porque a DC é muito mais antiga. Sim. Eu falo DC em português, é DC, né? Mas a gente está no Brasil, não estou falando DC. Mas ela é muito mais antiga, eu achei estranho, como é que pode, é que ela é bem mais antiga, mas muitos heróis do universo, assim, foram descontinuados, né? Eu acho que eles amamentaram muito o personagem, cada personagem, para dar tantas. Exatamente, alguns outros funcionários. O universo da DC, ele é mais condensado, ele é mais compacto, não tanto quanto o da Marvel, e a Marvel trabalha o multiverso de uma maneira diferente da DC. Sim, sim. Ela expande mais, a DC é mais concentrada. O que eu acho até, que é uma coisa que a gente discute muito, que a Marvel, ela tem mais coerência, assim, no seu universo, até porque a Marvel, eu posso dizer, apesar de ela ser antiga também, ser antiga Time Comics, eu acho que quando o universo dela, realmente, eu falo, o universo, o universo Marvel, na minha opinião, começa com o quarteto do Stan Lee. Antes disso, tinha os personagens heróis, mas não existia essa filosofia Marvel, esse mito Marvel, que começa a partir daí. Já a DC, ela, na verdade, ela foi crescendo e cooptando vários personagens de outras editoras menores, inclusive a Fawcett, com a Capitão. Fawcett, é. o conceito de heróis, que foi com o quarteto, Homem-Aranha, os heróis passionais, aquela coisa toda, ele já tinha, praticamente, na mesa dele, personagens do passado que ele pôde incorporar, como eu estou falando. E a DC, na verdade, ela começou com padrinhos de comédia, né? Então, ela começou pela National Comics, né? É verdade. O pessoal que conhece mais a história de vida, a história da DC, entre antes do Superman e depois do Superman. Isso, exatamente, exatamente. Teve até uma época que o logo da DC era o Superman. Sim, sim, sim. Então, o início é muito diferente. Então, aqueles personagens do início ficaram para trás. Sim, sim. Foram descontinuados, totalmente descontinuados. Até os personagens da DC sofrendo mudanças, né, pessoal? O próprio Flash, ele começa como o Joy of Ciclone, que era um personagens totalmente diferente, depois ele é renovado. Ele era mais místico, né? Aí, chegou na Era de Prata, eles mudaram o início dele para ficar mais plausível. A DC, ela fez muito isso na Era de Prata dos padrinhos. E a DC tem uma coisa também, né? Ela foi, a, a, apesar de eu ser fã da Marvel, é lógico que eu tenho também, com relação a DC, uma relação até bacana. Uma empatia. Uma empatia. a gente tem que reconhecer que a gente gosta, né? Que não existiria super-herói se não fosse pela DC. Ela sempre, pode falar o que quiser, Lucas, mas a DC sempre vai ficar na história dos quadrinhos por ter criado o super-herói, o gênero do super-herói. Não só nisso, né? A primeira minissérie de quadrinhos foi da DC. Sim. A primeira heroína foi da DC, que foi a Mulher Gavião, depois a Mulher Maravilha, que foi a primeira protagonista mulher de um quadrinho. Isso em 40, eu acho. Exato. 50 e poucos. Isso. Uma época que nem se pensava em colocar uma mulher como super-herói. Então, a DC, ela fez muita coisa, tipo, de início. Sim, sim. A teoria do multiverso também saiu da DC primeiro, tudo bem que ela não trabalhou tão bem, mas a DC começou muita coisa. Não, e é assim, eu sempre comento que a Marvel, ela tem o seu valor. Eu falo assim, a DC criou o conceito do super-herói. Sim. Só que depois de uma série de acontecimentos na própria sociedade americana, que a gente até citou na história dos heróis, que foi o macartismo, que de repente obrigou a criar o código de ética nos quadrinhos, que de repente até personagens poderosos da DC que já estavam. Eu acho assim, se não fosse pelo código de ética, talvez a DC já tivesse caminhado pelo que o Stan Lee fez. Mas o código de ética acho que deu uma segurada no conceito do herói. É, vamos inovar de novo, vamos fazer diferente. Exatamente. Mas o Stan Lee, na década de 60, ele encontrou o caminho, o espaço legal para fazer a renovação do conceito do herói. Então, veja assim, a DC criou mais, o Stan Lee com a Marvel renova o conceito, criou, recriou o conceito. O que a partir da década de 80 também já caiu em desgaste. E que a DC, na minha opinião, fez a sua contribuição. Ela veio com toda aquela linha mais adulta, com a piada no local, com o cavaleiro das ferras, com a ideia do Superman morrendo, que aquilo praticamente virou um mundo de ponta cabeça. Sim, sim. Aliás, o Dan Jurgens, que é para mim um excelente artista que fez toda a saga da morte do Superman. Batman ficando aleijado, uma coisa que eu tinha nos quadrinhos. E que depois a Marvel também fez, com a morte da Gwen Stacy, e o Zonda Saga, o personagem que mais sofre da Marvel, eu acho incrível. É legal, né? Muito bem, essa alheia, né? É legal, né? Só para encerrar, porque a gente viajou um pouco, com relação àquele infográfico, a total de heróis da DC 794, total de personagens 10 mil. Achei que tem menos do que a Marvel, está aqui 30 mil. A Marvel tem 20. Muito menos, né? O CTC, eu falei, poxa, com tudo isso. E filmes e séries, 25 aqui, em relação à Marvel. Não está ali. Não, não está. Está ali, né? Uma coisa que a gente comenta, é que, falando dos quadrinhos especificamente, não entrando nessa questão das outras mídias, como cinema, seriado, essas coisas, séries, né? Mas a Marvel fez muito na Direct 60, para a Direct 60, quando ela cria os personagens, que, aliás, foi muito explosivo. Eu sou um pouquinho mais antigo que vocês, então, eu posso falar que eu participei um pouco dessa renovação, porque quando eu era criança, você falou para o seu pai também. Meu pai também foi um impulsionador do meu gosto pela arte, pelos quadrinhos. Mas o que acontece? Eu comecei lendo quadrinhos da DC. Eu adorava os quadrinhos do Superman. E eram aqueles quadrinhos, já eram os quadrinhos, pós-período macartista. Então, para você ter uma ideia, histórias que eu liam o Superman, histórias fobinhas, se você analisar bem. Eram publicados no Brasil pela editora Brasil Américo, nem existe mais, foi pioneiro, inclusive, da publicação desses quadrinhos heróis no Brasil. Só que eram histórias assim, as histórias, 12 páginas se resolviam, no máximo. Então, era sempre a mesma coisa. O Batman já estava ridicularizado. A série da década de 60 ajudou também a enterrar de vez o projeto do Vigilante Noturno, que era o projeto do Bob Kane, inclusive. Então, quer dizer, eram historinhas que a gente lia, mas já não tinha, ficou muito, caiu muito no Vigilante. Exato. Inclusive, eu quando recebi os primeiros quadrinhos da Marvel, eu tive um choque naquela época. Caiu na minha mão, você imagina, lendo essas historinhas, de repente, cai na minha mão. Nossa, como é bom isso aqui em relação ao que era, né? Eu acho que a sensação que você teve era o Homem de Ferro. É. É aquela coisa, né? Que a gente nunca esquece. olha a simfone, e é muito do momento também, né? Porque quando a Marvel começou a crescer, de fato, você tinha um momento em que o sci-fi estava muito na moda. Sim, sim. E a DC, ela não apostava muito nisso. A DC era mais mística, né? Exato. Aí você tem a Marvel com o Quarteto Fantástico, que é totalmente sci-fi, viaja no espaço, e coisa do tipo, explodiu a cabeça. Um minutinho, pessoal. Uma reverência para os Estados Unidos. Um minuto, vamos lá? Ok, tudo bem. Olha, Stan Lee. Um minuto, muito troca. Um minuto, muito troca. Aí então, mas sem sobre dúvida, fantástico. Você falando isso, é aí que se renova o conceito do herói. Exato. Eu acho que é a grande contribuição do Stan Lee na renovação do conceito e na psicologia dos personagens, as duas coisas. Então, a gente suene a cultura pop da época com a subcultura dos quadrinhos. Naquela época, era uma coisa muito de nicho, né? Os quadrinhos ali. Então, ele trouxe para... ele incluiu na cultura pop da época. E começou a entrar no meio universitário. Foi muito importante, né, Lucas? Porque, o que acontece? Até então, havia uma produção de quadrinhos que ficou muito infantilizada. Então, quer dizer, quem lia os quadrinhos lá na época, até de super-erói, poucos adultos ou até pessoas mais jovens liam, eram mais crianças mesmo. E o Stan Lee fez essa renovação também, de público, né? Então, um público universitário, sim. Quando não quer adulto, gosta, né? Exatamente. porque a ideia, na verdade, dos quadrinhos não é necessariamente ser apenas para a criança. É que houve um processo que deixou eles infantilizados. Mas o Stan Lee veio e renovou isso. E renovou porque ele, na verdade, não queria mais trabalhar com quadrinhos. Então, ele fez para sair fora e acabou renovando. E deu certo. E deu certo. Mas, é aí que a gente fala, né? Tudo bem. Aí, você tem essa paixão pela mágo e tudo. Claro, na minha opinião, e o Lucas vai concordar comigo, Jackson, agora você vai me desculpar. Você vê que eu tentei ser imparcial, né? Mas é ali que vai concordar comigo e a Poliana também. Mas, meu, fala a verdade. Os uniformes, o visual dos personagens da Marvel, fala a verdade, são muito mais bonitos. Tá, tudo bem. Os uniformes sempre estão tendo pijamão, né? É. Fora, não, mas tudo isso. Você vai falar, não, renovou, tal, renovou, mas vamos falar na época. Lógico que tinha que renovar, mas se você analisar no contexto, a maior parte dos personagens da Marvel, eles não sofreram grandes mudanças em termos de visual. Foram atualizadas, mas os da DC, alguns deles, para acompanhar, mudaram radicalmente. Radicalmente. Entendeu? Mas você deve concordar comigo que, em termos de visual, os personagens da Marvel são. Tudo bem. Nesse, nesse quesito. Ah, eu adoro o uniforme da Marvel, né? Então, mas hoje em dia, os uniformes da DC estão muito bons. Não só uniformes, como design editorial da DC estão muito bons, até porque tem muitos artistas da Marvel que foram fazer isso aí. Então, acabou que deu uma amestrada boa. Eles conseguiram achar um meio tom. Valeu. Mas, eu concordo com você. Você falou uma coisa, da Marvel, que legal, beleza. Chegamos a um acordo aqui. Um ponto pra gente. É, um ponto. Ó, cadê? Faz barulhinho aí do, do, contador é bem, um ponto. Vamos lá. Mas, você falou dessa questão da migração de artistas, uma coisa interessante, falando do Cavaleiro das Trevas, Frank Miller estava na Marvel. Frank Miller estava na Marvel. Eu até acho que ele já estava exercitando com o Demolidor que ele queria fazer com o Batman. Se você pega A Queda de Murdoch, que pra mim é uma obra de arte da Marvel, fantástica, A Queda de Coqueira. pra mim é a história que redefiniu o Demolidor. É incrível, fantástico, uma saga. Então, eu acho que o Frank Miller já estava num processo de renovação. Ele queria pegar o mesmo pato. E eu acredito que naquele período em que, na década de 80, eu acho que, apesar de toda essa renovação da Marvel, os quadrinhos heróis já estavam balançando de novo, como a gente tinha comentado no começo da live. e eu acho que a DC chegou num ponto que ela falou assim, quer saber de uma coisa? Tá, o que vão fazer com o Batman? Se continuar desse jeito, tem um rapaz ali que quer fazer uma história e deixa os desenhos do cara. Não temos nada a perder, vamos tacar e tá branco pra ele. E aconteceu. Eu acho que a DC pra se trabalhar, eu acho que ela deve dar uma liberdade maior pros criadores. Até pra ela ter uma linha um pouco mais adulta. E a Marvel, além de ter uma linha um pouco mais mais infantil juvenil, ela é da Disney hoje. E a Disney ela é mais regrada, ela é mais fechada do que a Warner. A Warner é um pouco mais ampla pra essa linha editorial. Tipo, sangue e quebração, essa coisa mais porrada, né? É verdade. E a Disney ela planeja muitas coisas. O universo da Marvel tem 10 anos de criação antes de começar. E a Warner ela é mais de teste. A Warner ela faz, ela vê se dá certo. Então eu acho que isso chama um pouco mais a atenção do artista, porque ele tem uma liberdade maior pra fazer isso. Entendeu? Então eu acho que é um dos motivos dos artistas estarem indo pra DC, apelar de eu achar que os artistas da Marvel são um pouco mais apaixonados pelas criações. Eu acho que por causa disso, porque eu vejo que a Marvel, na minha opinião, é um ambiente... O personagem é assim, você tem rica da justiça, que já se chamou super amigos. Tudo bem. Já foi super amigos, né? Mas tudo bem. Você não está mais sendo imparciado. Tá bom. Não, não, agora eu estou falando uma coisa. Não, tudo bem. Mas é que eu vou falar... a gente tem um passado negro, né? É, mas deixa a gente falar da fase da Lugur, do Game, que aí eu vou defender a DC, tá? Mas a gente fala assim dessa questão, né? Do universo. De repente você vai na Marvel, o que você tem? Você tem ligadores. Aí você tem o X-Men, o conceito do X-Men. Pô, mudando. Quarteto, frutagem. Quarteto, isso. Mas a gente fala assim, o quarteto já estava lá, mas quando chega o X-Men, Lucas, o X-Men, o conceito da mutação, que até que você falou, né? Existe muito de sci-fi no Nichele. Existe muito de sci-fi, na Marvel. E sobre os X-Men, eu achei muito engraçado, eu dei muita risada quando eu descobri. O Stan Lee acordou um dia e falou, putz, preciso criar uma história. Não é bom. Sem paciência para criar, então... os caras nasceram aí com poder. Pronto. Tá aí. X-Men. Quer dizer, foi uma sacada assim, revolucionou, né? Revolucionou também. Mais uma revolução no conceito de perórdia. Eu comparo isso, abrindo só um parênteses, ao teletransporte do Star Trek, que falam também que foi... O pessoal não tinha verba para fazer uma nave auxiliar, sair da nave mãe e descer do planeta. Era muito difícil naquela época, de tecnologia, nem verba para fazer isso. Aí um carinha lá falou assim, ah, por que não faz ele sumir, aparecer? Aí pô, eu me mostro, pô, boa ideia. E nasceu o conceito do teletransporte. É a mesma coisa com a ação, essa parte da mutação, né? Mas é... que vai assim não. E dá certo. Mas ponto certo. Agora, Lucas, deixa eu defender um pouco a DC aqui. Vamos falar. Você vai reconhecer. Década de 80. O que seria do universo superior se não fosse? Cavaleiro das Trevas, DC. DC. O Artman, DC. Sandman, DC. Piada mortal, DC. É um escuro, né? Bem escuro. Outra coisa que poucos se lembram, Liga da Justiça com Maxwell Lord. Exatamente. Fantástico. Pela primeira vez você tinha um grupo de heróis cujo líder não era mais o Superman, era um empresário, né? Aquelas histórias, além de muitas, ter muito conteúdo de humor, eram fantásticas, né? Aquela dificuldade para tentar colocar a verba naquilo. O Maxwell Lord queria ganhar dinheiro sendo líder da Liga da Justiça. Então foram histórias muito bacanas. E o monstro do pântano também é doado no mundo. Então foi uma sequência de revolução dos quadrinhos que partiu da DC nesse período. E que, como um mercado influencia o outro, automaticamente a Marvel também acabou aproveitando essa carona. E o próprio Sandman também foi meio assim, meio na sorte. Porque o Sandman já tinha passado por dois redesenhos, o personagem, e o pessoal estava quase desistindo já. Aí pegaram, o Gamer estava entrando, ele tinha feito uma história muito boa, aí pegaram, meio que falaram, ah, você é bom? Beleza. Pega esse personagem aqui que ninguém está comprando. Muda. Faz vender. Aí ele pega e cria uma mitologia de deuses antropomórficos fantástico. incrível. E era um personagem bobinho, o Sandman era um personagem. Exatamente. E ele utilizou, eu acho que ele foi muito inteligente, porque ele usou muito de uma vasta cultura pop que estava muito forte, que foi o movimento gótico ali daquela época, que estava crescendo muito. E o design do Sandman, do sonho em si, ele é baseado no vocalista do The Cure, que é uma das melhores palavras. Verdade, verdade. Mas tem muita referência, inclusive o próprio Lucifer, parece que era o David Bowie, né? O Lucifer é baseado o David Bowie, o Constantino, ele é baseado no vocalista do Police. É, o Sing, verdade. O Sing. Verdade. Mas talvez o rock e os quadrinhos não tem. Mas é incrível. Então, quer dizer, a partir daí a gente percebe que houve, e eu acompanhei na época, é lógico que houve várias revoluções do começo da década 90, também a gente tem que citar Imagine Comics, toda nova, aquela geração de Henry, Mark Fallen, que também na Marvel começaram a fazer outras revoluções em cima dos personagens da Marvel. O próprio Jorge Pérez, que pegou a Mulher Maravilha de Giovana lá em cima. Falar Jorge Pérez, Cris nas infinitas telas. Fala a verdade. Aquilo lá, você viu, Lucas? Não li, mas... É aquilo. Olha, Cris, eu tenho um irmão que é cientista. Meu irmão caçuleiro não gosta de super-herói. Ele ama quadrinhos. Ele gosta de quadrinhos europeus, de faroés, de ficção científica. E por mais incrível que pareça, que tem mais coleção de quadrinhos do que eu trabalho na Marvel. Mas ele não gosta de super-heróis. Ele não gosta de super-heróis. Mas ele abre uma exceção para Cris nas infinitas telas. Por quê? Porque ele é físico, trabalha com física quântica, essas coisas, aquela coisa, né? Na verdade, Cris nas infinitas telas, se você substituísse os heróis por personagens do mundo, continuaria sendo fantástico. Porque é uma história de ficção científica. É fantástico. E eu acho que o universo pós-crise na DC redefiniu de uma maneira coerente a DC. Só que depois ela bagulchou tudo em novo. Porque tem isso, a DC sempre é bagunçada, né? Não, 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 não. Criando outras crises. Bom, mas eu acho que se você analisa, se não fosse pela crise, até o universo da Marvel seria diferente. Sim. nas crises que o multiverso nasceu. E sem o multiverso, nem a DC nem a Marvel ia se segurar por muito tempo. Porque o reboot, ele ajuda a você pôr ordem na casa. Sim, sim. E você pegar leitores novos. Então, sem isso... Mas o problema da DC é que ela descontinua muito. Você vê, por exemplo, o Superman na fase de John Byrne estava excelente. Depois do período da crise, há uma redefinição do Superman. Ótimo, John Byrne. E depois aí entra a morte do Superman. Dan Jurgens faz um trabalho fantástico em termos de visual. Só que depois o Superman morre e o Superman é elétrico e vira uma bagunça, né? É. Acaba contando tudo de novo de uma outra fábrica e piora. E muitos fãs não gostaram, muitos fãs não gostaram. Mas a Marvel patina também. Também. A gente tem o Capitão América na Hydra. Sim. Então, esqueci só disso. É. E o Homem-Aranha do clone também. Foi algo... Exato. Assim... Por isso que eu nunca gostei do Capitão América. Vamos falar de filme, então? A gente falou dos quadrinhos. Vou começar a... Vamos pensar pra lá. Oi, não. Chugue não. Chugue não. Vamos lá de série. É o melhor. Tá. Deixa eu falar ali que tá um pouco quieta aqui, né? Porque... Eu tô só absorvendo informações e conhecimento. Mas você gosta... Vou ter bastante pra falar com as pessoas depois. Mas você falou da... Você gosta da Alequina, né? A gente falou dos heróis, mas falou dos vilões também, né? Bom, a DC tem um vilão aí que é imbatível que eu por aí. É assim... É igual você olhar o Batman. O Batman não é. É um negócio só parte. Porque não tem quem não goste do Batman. Se olha assim, puta. O Batman é legal. Fala outro personagem da DC. Pera. Ah, tem esse problema aí. Olha só. Olha só. Mas tem o Sandman. Tudo bem que ele não tá... É que a gente fala de uma... É que a DC tem uma linha adulta, que é a linha Hérdigo, né? Ela é bem separada, né? É. Não agora. Porque agora tá se unindo, né? Depois do Flashpoint, começou a se unir muito o Watchmen e tal. Mas até... Começo dos anos 2000 era muito diferente. Até por liberdade criativa, né? Porque não dá pra fazer... Se faz incêndio nem um quadrinho em ponto de vista nenhum. É. E agora, o que eu acho, né? Na questão... Nessa questão dos vilões, é que o Coringa, mesmo ele falando que o Batman não está em DC, mas está. Por mais que aqueles que não gostam da DC tentam... Não, mas tentam mais. Está. É, mais listado. Batman. Batman. É assim, é... Podia muito bem ser da Marvel. É a trindade da DC. Em trindade da DC, Batman, Mulher Maravilha e Super Homem. Eles não andam separados, né? Tanto que nos quadrinhos a gente percebe isso daí, né? Desde a época que eles foram criados, né? Mas você tem outros. Só com a Nenha. Você tem Flash. Você tem outros personagens. Mas, na verdade, a nível de vilão, um vilão com o Coringa, é... Olha, né? O amor da minha vida! Eu diria... Às vezes a gente... Eu faço um jogo, às vezes, e tentar bater, como se fosse um jogo de carta, né? Você falar, pô, com o herói da Marvel e você tenta bater ele com o herói da DC. Quando eu cheguei no vilão, eu falei, meu, Coringa, que vilão da Marvel estaria à altura? Um doutor de sino, senhor vilão. Sim, é um vilão poderosíssimo. Fala a verdade. É um senhor vilão. Mas não está ali ainda. Mas é que o Coringa, ele tem... É complicado. Porque ele é psicopata. Exatamente. É o pensamento. Ele não quer dinheiro, ele não quer nada, ele só quer ver o circo pegar fogo. Esse é o da hora dele, ele só quer calço. Ele não quer dinheiro, ele não quer nada pra ele, não tem ambição de coisas pra ele, mas sim ver... A ambição dele é ver as coisas se explodirem. E você, na verdade, a Língue gosta... Você não gosta de DC, você gosta dos filóis de DC, porque você não é que do mundo, é isso? Exatamente. De herói a Língue, de herói a Marvel, olha a verdade. Eu gosto do Homem-Aranha também. Quem que não gosta do Homem-Aranha? Quem que não gosta do Homem-Aranha? Você gosta? Gosto. Deveito que agradecer. Você gosta, né, colega? Eu não consigo resistir ao Homem-Aranha. Eu adoro Homem-Aranha. E você, você, qual que é o seu personagem favorito? Olha, eu já... É o vilão. Tá, vilão é... Bom... Não, até o Corinho é meu. Desculpa. É, é o Corinho. Tem que falar. É o meu vilão. Eu até tentaria colocar ele junto com o Destino, mas... Eu acho que é o Lex Luthor, Corinho. Adoro ele. O Lex Luthor. Eu acho o Lex Luthor fantástico. Você toma coisa... Ele é muito inteligente. Meu, você imaginar o Homem mais poderoso do Universo, da Terra, né? Não sei o que é o Universo, mas fala da Terra, que é o Superman. Quem que enfrentaria ele? Tanto que eu achei a morte Superman ridícula, ela enfrentando o Apocalipse, criava o Apocalipse. Eu acho que você poderia fazer um argumento usando o Promo Tex Luthor. O Lex Luthor... Meu, você imaginar, pra enfrentar um cara daquele, você tem que ter um cara extremamente inteligente, que não tem força, mas tem astúcia, inteligente, tem poder econômico, tem um poder de manipulação. É um personagem incrível, né? Eu acho que essa é a grande pegada do Super Homem e do Lex Luthor. O Super Homem é um Deus, praticamente, e o Lex Luthor é um humano que bate de frente com ele. É o cérebro contra a força. Exatamente. E existe aquela coisa, o Superman não pode simplesmente chegar lá e esmagar a cabeça do Lex Luthor. Ele tem poder pra isso, mas ele se sente de uma maneira tão intimidado pelo Lex Luthor, que é um negócio... É todo um poder de fundo político, né? Exatamente. Então, nesse ponto, eu acho, como vilão também, ele é bacana. Mas assim, você tem na Marvel, por exemplo, o Magneto também. O vilão é incrível, né? O Magneto é fantástico, o melhor. É um dos melhores, porque o Magneto, na verdade, ele não é um vilão. Ele simplesmente acha que está fazendo algo... Ele segue pela verdade. É, exatamente. Eu acho muito legal isso de você não colocar o personagem como sendo animal por ser mal, né? Ter esses conflitos, esses... Ele tem uma motivação. Exatamente. Então... E aí, Poliana, você que só está na câmera, tem algum vilão que você gosta aí? Marvel, DC? Para falar a verdade, eu estou ali para a par com o Jackson. Gosto bastante do... Acabei de esquecer o nome. O Polingas? Não. Do... O Dr. Estilo. Não. Eu estava pensando até do Professor Xavier, tudo mais. O Dr. Magneto? O Magneto. Sim, sim. Magneto. Gente, eu adoro. Tipo, muito. É muito bacana. Quando você tem Professor Xavier e Magneto, para mim, são um dos grandes encontros épicos dos quadrinhos. Não tem tempo que falar, né? Detalhe. É uma... Vamos dizer, é uma relação de amor e ódio, se você analisar bem, né? É um negócio muito... É uma relação muito louca. E quando os dois se enfrentam, tipo, eles não conseguem derrotar um outro. É, exatamente. Porque, tipo, eles se amam e eles se odeiam ao mesmo tempo. É um negócio, tipo, bem louco. É uma coisa do Batman com o Coringa. É. É bom você e o Lucas, por exemplo. Amor e ódio. Ali, para pá. É, agora vamos falar um pouco da questão da... dos filmes e aí a gente vai fazer o desenho, né? A Poliana vai mostrar aqui, né? A gente faz o desenho. Já estamos com 40 minutos. É, já estamos com 40 minutos. Então, para a gente dar uma encerrada, porque a live está muito legal, né? É. Acho que essa vai ser a mais longa. Tá longa. Tá, vamos falar um pouco rapidinho da questão dos filmes, porque eu acho assim, a Marvel acertou em filme. Sem sobretudo. Porque adaptar heróis para o cinema sempre foi um problema gravíssimo. Peraí, eu deixo só colocar um parecer. Em filme e em séries. E em séries. Olha a música em que a sua conversa. Olha o início do problema. Eu acho que as séries da DC estão bem... São boas. São muito boas. Bem legais. É porque o negócio da Marvel, é porque a Marvel fez a lição de casa, né? Sim, sim. A Marvel está desde o começo dos anos 2000 planejando tudo aquilo. Exatamente. Exatamente. Tipo, aqui muito difícil de dar errado. Eles tinham um plano muito bom. Até por ser da Disney. A Disney não faz nada. Sim, exato. Exato. Então, é um universo muito amarravo. Mas, na minha opinião, é um universo muito bom. Deu uma base muito boa para os heróis agora. mas, está chegando em um nível que não está saindo coisa nova. Está se esgotando. Está se esgotando. É. E logo, logo vai esgotar. Sim. Na minha visão, eu acho que a melhor coisa que foi feita da Marvel ultimamente foi Guardiões. Guardiões da Galaxy. Porque era um negócio totalmente novo. Era um filme sci-fi de alienígena com alienígenas que ninguém tinha feito daquela maneira em 2017. se você pega a Thor o Thor a binarota que saiu agora é uma tentativa de fazer o Guardiões da Galaxy. Eu assisti dessa semana. Não assisti. Eles assistiram. E tem os Vingadores, né? Os Vingadores. A Liga da Justiça, né? Vai entrar a Liga da Justiça agora, essa semana. Então, eu acho que para eles saírem disso eles vão ter que ser muito bons. Mas a Marvel surpreendendo do Doutor Estranho, por exemplo. Doutor Estranho. Isso que eu ia falar. A Marvel, ela surpreende. E outra coisa. Homem-Aranha que volta ao lar também. Olha, foi quando você imaginava que não tinha como fazer mais remake do Aranha eis que ele retorna aí. Eles acham que podiam fazer mais como esse tipo do Botoqueiro Fantasma. É... É meu herói favorito. Tem o filme lixo daquele. Esse filme do Aranha tem um trunfo muito bom. Querendo ou não eles têm o melhor vilão de Padrinhos até agora. Que é o Abutu. O Abutu desse filme foi o melhor vilão dos filmes. Ele tem uma motivação muito boa. E é o Michael Keaton. Michael Keaton, exatamente. Que fez o Batman. Exatamente. Vai ter uma... Mas é isso que... Eu acho que a Marvel trabalha bem em tudo isso. Até a escolha dos atores. Até a escolha dos atores. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. A Marvel tem uma coisa com os filmes dela que eu acho assim... Ela não agride o fã tradicional. Ela consegue cativar um fã novo e não agride o tradicional. Eu gosto porque o Stan Lee sempre aparece no filme. É... Pela tirada. Agora, a DC era violenta o fã clássico. No prazer. Sim, sim. Ela não tem consideração nenhuma pelo... Parece que... Pelo sentimento. É... Pelo ambiente. Eu acho que vai muito pelas escolhas. A Marvel escolhe muito pelos diretores. filmes ganhando que era fascinado pelos guardiões. Ele pegou o filme e ele fez o filme que ele queria ter visto quando ele era criança. Entendeu? O Whedon, o Josh Whedon, também era fascinado pela Marvel. Agora, a DC escolhe alguns diretores que não tem tanto embasamento na coisa, sabe? Os caras vão lá e cagam no bagulho. Exatamente. É... É complicado. Mas o que eu falo assim, mas pra chegar nisso teve um caminho, né? Você esqueça que a Marvel ela... Ela penou muito. Se a gente voltar no tempo, vamos voltar pra pré-história dos filmes, você pega aqueles filmes trash que faziam no Capitão América, do Arquidazen, ou o do Homem-Aranha que você me mostrou. É só um para-forte. O do Hulk que é um para-forte ficado de verde. O filme de 2008 em que veio o Hulk aparece esse ator. É o segurança do... das pizza. Que... Não. É subordado com pizza. E outra coisa, compartilhe da opinião dele com a vida pizza tudo bem. Não, e é outra coisa, né? Você vê que não havia condições mais de se apostar em filme de herói. Por isso que estava difícil você retomar isso. Foi uma batalha. Eu li aquele... A história Marvel, a história secreta, estava um pouco disso, né? Da batalha, como foi difícil pra Marvel tentar convencer de novo produtores. Eles tinham filmes de heróis, porque eles tinham um histórico péssimo. péssimo. E você... Quando você vê, por exemplo, um Homem-Aranha, o primeiro do Aranha, do Sam Raimi, você vê o Homem-Aranha fazendo posições, inclusive posições herdadas dos quadrinhos do Mark Farlane. Eu não imaginava. Sim, aquela posição clássica dele de cabeça pra baixo. Isso, exatamente. É mais para o cinema que você não imaginava que estava pra fazer isso, né? Exatamente. Esse tipo de efeito nesse filme. É um negócio muito grande. Eu acho que o Homem-Aranha 2 é um dos melhores filmes de super-heróis até agora. Acho que pouca coisa bateu. E vamos falar a verdade. Nessa época clássica aí que a gente está falando, dessa pré-história dos quadrinhos de heróis, nós tínhamos que as melhores, o pior que fosse, lógico, a falta de tecnologia, mas as melhores versões eram da DC. Sim, estamos ouvindo aí o Superman, um filme que pra mim até hoje é uma referência de filme bem feito. Não só o filme, eu acho que a... a mídia que melhor retrata o super-homem fora dos quadrinhos é aquela série do Lois Clark. Sim, a série também, né? O Batman do Tim Burton, aquilo ali é incrível. Sim, exato. O Batman no universo do Tim Burton que é totalmente gótico e ficou... É, eu achei engraçado. O Jack Nicholson fazendo aquele coringa totalmente... Eu achei que o Tim Burton viajou um pouco demais. Depois você se viaja. Não, mas... Mas viajou bem, mas viajou bem. Mas viajou bem. Se você pegar o que o Schumacher fez com o filme depois, você tem vontade de chorar. é. Não soube aproveitar o legado. Não soube aproveitar o legado. É. Mas esses filmes do Batman ali, do Woody Burton, eles são incríveis. Ó, eu fiz... Desculpe interromper, desculpe. Só pra mostrar, eu fiz aqui a primeira parte do desenho, uma sugestão. Agora o Jackson vai pegar, pode colocar máscara, pode... por aqui. Isso aqui, ó. Agora aviso o Jackson. Pode ir falando, Jackson. Mas eu acho que tem uma coisa que vai ser muito difícil pra Marvel bater. Animação. Sim. Marvel não faz animação como a DC. Mas tem um filme que eu acho que bate. Qual filme? Operação Big Hero. Operação Big Hero? Eu gosto muito... É porque assim, não é muito da Marvel, né? É da Marvel ali. Mas é considerado da Marvel. É da Marvel ali. se você pega as animações novas da DC, Liga da Justiça Sombria, Contrato de Judas, dos Titãs. É uma coisa muito boa. Muito boa e que a Marvel não consegue... Não sei se ela não consegue acertar ou se ela não quer investir nesse mercado. Mas ela não faz o ADC. Até as animações mais antigas, ali do começo dos anos 2000, a Liga da Justiça Clássica. Sim, sim. Liga da Justiça Sengenista. As animações desse... Bom, mas eu não posso nem falar voltando no tempo dos super amigos, aquelas coisas. mas, apesar de tudo, ainda eram melhores que os da Marvel, né? Porque eram todos congelados, né? No dezembro mesmo. Então, o super amigos é piegas, mas se você for ver pra época era... Exatamente. Quer dizer, nesse ponto, eu acho que a DC estava inovando mais. Ela estava mais na frente com relação a essa questão da produção. Mas uma coisa negável hoje em dia, né? Que, sinceramente, os filmes da Marvel são... São sensacionais em relação aos da DC. Sim, com certeza. Porque teve uma preparação muito grande, né? Muito tempo. Mas até os filmes ali do começo dos anos 2000 da Marvel, eles são ruins sendo bons. É. Entendeu? O Demolidor, apesar de ser bem ruim, eu gostei muito quando foi lançado. Porque é tipo Homem-Aranha. Você não tinha aquilo no mercado naquela época. Ainda mais um cara cego, né? Um cara cego. É, mas acontece sim. Tudo bem. Mas para quem... Isso que eu falo. Só que o Demolidor, ele... Esse filme, ele... Na verdade, ele fez... Isso foi bastante também. Não, e foi uma lição que a Marvel aprendeu que é descer e foi aprender muito tempo depois. Quis contar muita coisa num único filme. Exatamente. De repente, toda a saga da Eletra jogou num único filme. Eletra conhece, já morre. Quer dizer, você desconsidera toda a saga dos quadrinhos, que é um personagem muito forte, né? E aquela máscara dele também, o uniforme, não ficou muito legal. E, sinceramente, eu acho que até o personagem em si, mesmo o ator, eu não gostei. Esse é diferente da série do Netflix que... Isso que eu ia falar. E o que vocês acharam da série, por exemplo? Ah, é legal. Mas a série... Eu gostei. Eu gostei. Eu também gostei. Eu vou falar uma coisa para você. Quando alguém... Eu não sei quem foi que comentou comigo da... Falando da... que a Marvel, ela tinha muita verba para fazer os filmes, porque era da Disney e tudo. Mas se você analisar a série do Demolidor, se você analisar, é como se fosse um filme B. Um filme B. Porque ela é mais essa, mas você não tem os recursos de visual nada que você tem nos filmes da... Do Homem de Ferro, por exemplo, do Aranha. E, mesmo assim, é fantástico. Né? Eu acho que o Demolidor, na minha opinião, eu sempre considerei o Demolidor o Batman da Marvel. que a série Gotham também é... Ah, sim. Eu não tenho acompanhado, mas... A DC não fica tão para trás nas séries. Apesar de eu não gostar tanto da estética das séries da DC, que você pega a Gotham, que não é tão tradicional quanto as outras. O Gotham é muito boa. Não é tradicional. O Gotham é muito boa. Lendas do Amanhã é muito boa também. E o legal do Gotham, que você vai ficar tentando imaginar quem é qual personagem. Exatamente. Por exemplo, o pinguim. Por exemplo, Coringa. Vocês sabem quem é o Coringa do Gotham? Vai só dar spoiler aí. Pelo amor de Deus. Ao vivo ainda. Eu gosto muito desse passado. E eu acho que ficou legal porque não agride o fã mais tradicional. Muda muita coisa, mas o fã tradicional é uma coisa que, infelizmente, a DC penou muito nos filmes, né? Sim. Penou bastante nos filmes que eu falei para vocês. E falando dos filmes recentes da DC, do Né, Maravilha, que muita gente... Eu gostei. É, Galá. Eu gostei. Eu gostei das cenas de luta que eles fazem, tipo, uma câmera lenta assim que vem e vai o golpe se ver certinho. Eu acho que eles acertam. Eu acho que eles acertam. Eu acho virado. Tipo, na hora que vai entrar na luta assim e fica câmera lenta e pô, pô, pô. É muito... Não, eu acho que eles acertaram. Eu acho que eles acertaram. E a Gal Gadrona fez parte de todas as cenas. de luta. Ela é mestre em Krav Maga. Ela quase não usou do bem no filme. Eu acho que foi muitas escolhas boas. A diretora... Ela dá uns pulos. Sim. Só que tem uma coisa. Eu tenho um aluno aqui também que ele é muito crítico com relação a DC. O Rayran. Infelizmente, ele não pôde. Ele ia chamar ele aqui. Mas até foi bom porque senão você ter, de repente, o Gatio sozinho defendendo a DC. É complicado. É complicado. Mas você vê que você é parcial. Quem está assistindo vê que você é bom. Dá um jeito. Dá um jeito. É difícil, mas dá um jeito. Mas ele estava falando, estava comentando com ele uma questão aí do filme da Mulher Maravilha que tentou, muita gente defendendo. Não, mas de repente nós temos aí um filme da Mulher Maravilha e tal. Só que assim, se você analisar o que está sendo feito em termos de Liga da Justiça, e isso é uma coisa que o Rayran chamou a atenção, ele falou assim, parece que os produtores da DC ficam assistindo os filmes da Marvel para tentar achar porque a Marvel deu certo para aplicar nos filmes deles. Então eles fizeram um atualmente que parece um toque. Já pensando na Liga da Justiça. A Mulher Maravilha, para não dar a entender que ela era da Segunda Guerra Mundial, jogam ela para a Primeira Guerra Mundial, que eu achei ridículo, até porque é um alemão que mostra no filme e parece alemão nazista. E o alemão da Primeira Guerra Mundial parece nazista mesmo. É diferente, totalmente diferente. O alemão da Primeira Guerra Mundial. Por que eles mudaram isso? É, eu sei lá. Eles não queriam contextualizar ali porque o Capitão América estava na Segunda Guerra Mundial. Exatamente. O Capitão América ele é muito forte para Marvel. Então eu sou um embate que eu ia chegar para tudo. Ia chegar a ser desleal. Porque crendo ou não, ninguém estava querendo no filme de Liga Maravilha. Sim. Porque teve esse padrão, teve o Batman o Veste do Superman. Eu só achava que o Liga Maravilha são mais juntos. Eles apostavam muito no Batman no Veste do Superman. O pessoal apostava. A DC apostava muito no Batman no Veste do Superman. Aliás, a DC apostava no Homem de Aço, né? Sim, sim. E também é... Sinceramente... Eu gostei do cinema, não gostei não. Eu acho que na época que saiu eu fui um dos que teve coragem, ousadia de falar que não gostei do filme. Em poucos aspectos eu gostei dele. Pouquíssimos. Eu lembro, a gente vai assistir junto. É, a gente vai assistir junto. Mas tinha na época acho que tinha aqueles fãs mais exaltados porque havia uma lacuna muito grande do Superman. O Superman é um personagem mais poderoso da DC. Quer queira ou não, ele é. Ele é o símbolo. E você fazer um filme de Superman, depois de um sucesso na década de 70 com o Christopher Reeve, você retomar o Superman e de repente você dar uma outra vantagem, atualizar ele, era uma expectativa. E eu fui assistindo com grande expectativa. Aliás, o trailer achei lindo, né? Sim. É, o trailer é lindo. Mas a hora que eu assisti o filme, rapaz, é mais ou menos aquilo que eu te falei. É querer contar... Não, é querer contar muita coisa de uma vez só. E na sequência você vê Batman e Superman e simplesmente o Batman já começa não gostando do Superman. Já? Ó, sim. Então aqui o Jack já deu a contribuição dele, o personagem. E finalmente o Lucas vai finalizar com caneta-pincel, né? Sim, sim. Você vai usar essa caneta-pincel? Tá, você quer usar o quê? Vou usar essa caneta-pincel. Tá, tá. Tá, usar a caneta-pincel aqui, né? Vou. Isso, agora o Lucas vai finalizar o personagem e ele finalizando a gente também encerra a live e vamos continuar isso daqui comendo uma pizza. Ótimo. E quem estiver nos assistindo não vai participar. Gostei dessa ideia, foi o melhor. Então, desses filmes atuais a DC ela tem uma coisa muito interessante. A DC sabe fazer trailer muito bem. Sim, sim. Eles vendem o trailer mais uma vez de Superman. Você tá voltando sendo procom, tá? Tá voltando sendo procom. Então, você vê o trailer do Esquadrão Suicida com Queen tocando. Eu pirei. É, é. Eu pirei. Eu pirei daquilo. Chegou na metade do filme que eu queria chorar. Olha, realmente... Não podia ter sido melhor nos filmes. Será que o que eles vão lançar da Arlenquina vai ser bom? Eu acho que vai ser bom porque, querendo ou não, o que funcionou no filme foi a... E eles estão criando muita expectativa nesse... Mas vamos falar a verdade, hein? depois de um Coringa. Mas o uniforme dela foi suado, você não achou? Ficou... O uniforme... Eu achei que você era muito sensual, mas sabe que sensual demais. Ela ficou pelada. Ela pode ser mais... Porque a atriz ela pediu pra aumentar o short dela, porque era menor o short. É, ela não gostou. Quando ela chegou, ela achou que ia usar o uniforme clássico e daí teve que usar esse uniforme e ela ficou bem decepcionada. Não, é aquilo que eu falo pra você. Depois de um Coringa, né? Do Mid-Ledger. Você não tinha... Como que você ia de repente colocar um Coringa novo? Que foi inalível, né? Incrível. O filme do Batman, se você for ver, os filmes do Nolan, ele pegou o filme do Batman que tem... O universo do Batman, que é o universo super fantasioso, querendo não, jogou com os dois pés no chão de uma vez. E funcionou. Eu acho que se o universo da DC tivesse seguido essa linha, seria algo incrível. É uma coisa que a DC não consegue fazer nos filmes, que a Marvel fez muito bem, quer ligar todo o universo. Que isso está fazendo na série também. Então, existem referências, ligações que são... Na série tem ligação no... Os da DC também. O Gotham, o Flash tem ligação com o Arqueiro Verde. A gente está chius também. Eles estão fazendo umas ligações. Mas, por exemplo, eu acho que o Escadrão Suicida, eles tentaram atualizar muito para um mundo muito moderno. e aí eles acabaram... Exatamente. Porque a gente não está moderno, a gente quer o uniforme antigo mesmo, que era mais legal. Eu acho que eles achavam que eles estavam com o jogo bem. Porque, querendo ou não, o Escadrão Suicida está ali uma das melhores coisas da DC. Você tem o Coringa, você tem a Alegrina, você tem o Batman. Então, eu acho que eles pensaram, bom, não tem como a gente estragar. E conseguiram. Conseguiram. E conseguiram. Parabéns. Muito médio. Não, mas você falou uma coisa da questão do filme, tem uma coisa que a gente tem que separar aqui, eu procuro separar bastante, que é a questão do universo, dos quadrinhos e tal, das diversas mídias. Mas esse mesmo, esse aluno, por exemplo, o Raiva descobriu uma coisa, ele critica, DC, critica, critica, eu achei que ele era um fã da Marvel, do condicional, que ele falou, acho que foi na semana passada. Foi na segunda-feira. Segunda-feira, eu escrevi na aula, eu sempre fui fã da DC, peraí, você sempre foi fã da DC, fica tão crítico, porque os filmes são uma porcaria, eu estava, peraí. Porque eu gosto tanto, e eu esperava tanto. Ele é tão fã que ele ficou com raiva. Não, não, mas peraí, você fala pra ele, mas peraí, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tudo bem, você pode ser super crítico com relação aos filmes da DC, mas e o conceito, porque a ideia é o seguinte, você gosta do conceito DC ou conceito Marvel. É isso, de repente você não vai deixar de gostar de um conceito, porque se está sendo, ele infelizmente está sendo mal trabalhado em uma determinada mídia. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, acho que aí houve um radicalismo da parte dele. Você pode chegar e... Ele falou, ele gosta da DC, só que não está gostando do filme. Não, o Jackson, o Jackson que foi com ele, ele falou, não, eu tenho que reconhecer, porque você falou que a Marvel faz filmes melhores, mas isso não quer dizer que você não gosta do universo de DC, né? Eu acho que as duas editoras, elas trabalham bem em mídias diferentes. A DC, ela patina muito nos filmes, mas a DC, hoje em dia, em quadrinhos, ela está muito melhor do que a Marvel. Está relançando vários, né? A Marvel, ela está patinando muito. O universo de DC. Sim, exatamente. E, querendo ou não, a DC ainda está bem embasada ali. Até pelo ser dos mais adultos, da Vertigo, trazendo o Atman para o ser original. Olha, eu falo para você, o romance do Atman é muito interessante, porque o Atman, para mim, é uma obra de arte. Eu acho assim, o Atman, eu coloco o quadrinho do Atman, ele está acima do conceito espiritual. Eu coloco um clássico e um quadrinho mesmo. Sim, ele é filosófico. Exatamente. Aí, quando a DC resolveu retomar, inclusive criticaram muito com o Alan Moore, que estava envolvido no projeto e tal, que fizeram, retomaram os personagens e tal. Eu também fui muito crítico nessa época. Falei, pô, não tem o que mexer com o Atman. Só que aí que está, de repente, são personagens poderosos e agora você, como você falou, essa ousadia da DC para de repente pegar os personagens e de repente trazer eles para o seu universo, integrar os universos, é mais ou menos a mesma ousadia que ela teve com o Capelo das Trevas, com o Monstro do Pântano, que a gente estava comentando. Então, essa ousadia nos quadrinhos, eu acho que a DC tem mais para os seus personagens do que a Marvel. Eu acho que ela ousa a Marvel até porque eu acho que a fanbase da DC é um pouco mais coesa. do que a da Marvel. A fanbase da Marvel briga entre si. Sim, sim. A da DC é mais protetora com a obra. Então, querendo ou não, a DC tem um pouco mais de espaço para ousar. Não é tudo que a DC lançar que o pessoal vai criticar. Agora, a Marvel já tem muita briga. Até se você pegar nos novos, a Marvel fez muito personagem novo. Ela repaginou muito o personagem. A Miss Marvel, hoje em dia, é palestina. Sim, é verdade. Tem o Homem-Aranha, o Miles Morales. Verdade, verdade. E foram coisas que os fãs da Marvel não acertaram tão bem. Eu ouvi uma vez uma crítica falando que parece que havia uma preocupação da Marvel em tentar identificar nos quadrinhos essa questão social que estavam, quais eram os elementos que estavam faltando no universo dela para se tornar mais social. Então, de repente, integrar mais, fazer o Homem-Aranha latino, porque nos Estados Unidos havia muito preconceito com relação aos latinos. então, quer dizer, tentar usar os quadrinhos também como uma maneira que coisa que o Stanley fez. O Luke Cage na década de 70 com o herói negro. E é uma coisa que a DC é uma paz mais naturalmente. Exatamente. Sem ser forçada. A Mulher Maravilha é uma década de 40 e era um outro universo extremamente gigante, uma deusa com um quadrinho só dela, um dos pilares da DC. A própria Arletina, se você for ver, o papel político dela para o feminismo é muito forte. A Aline adora. É uma coisa assim, a Aline, de repente, eu vi ela colecionando quadrinhos de heróis, porque você não é colecionar, né? De repente, que coisa que a gente sempre fazia, eu venho, você era garoto, colecionava, eu também. Demetrio, a Taíra fica ali. A minha sobrinha, ela tem 7 anos e ela é fã da Arlequina. Ela tem uma fantasia da Arlequina, uma fantasia original da Arlequina, ela gosta da Arlequina. E eu acho que isso é uma coisa que a DC faz melhor. A DC, ela tem um papel social sem forçar. Ela não quer ser social. Ela é outra. Acaba sendo naturalmente, Ela só é. Porque tudo que parece artificial, na verdade, acaba se tornando... A Mario tenta um pouco demais nesse quesito. E, sei lá, eu acho que ela não achou o caminho ainda. Eu confesso a você que já faz um tempo que eu não tenho acompanhado os quadrinhos da Mario, e mesmo da DC, mas eu reconheço que em termos de HQ, a DC está nesse aspecto do ponto de vista de construção dos quadrinhos, dos personagens, tudo. Eu tenho acompanhado que realmente ela está... Sinceramente, eu acho que até em termos de desenho. Sim, em termos de design. Até porque tem muito artista, como eu falei no início, que saiu da Mario para o DC. E, querendo ou não, no começo dos anos 2000, a casa de criadores da Mario era mais talentosa do que a DC. Sim, sim, sim. Entendeu ou não? Porque a DC não apostava tanto nisso. O forte da DC nos anos 2000 era roteiro. Tinha sentiment que misturava Shakespeare com a Bíblia, mas não se importava tanto com o design. E fazia sentido. O que eu acho, na verdade, é que talvez a Mario, ela, de repente, focou tanto nesse universo mídia, multimídia, cinema, TV e tal, que talvez os quadrinhos estejam ficando um pouco, sei lá, não sei. Há uma crise, uma coisa é certa, há uma crise muito grande no mercado da HQ. Porque as pessoas não leem mais quadrinhos como vinham antes. É, porque está lançando, ontem eu fui até na banca, estava lá olhando umas vezes, e está lançando todas as histórias de todos os personagens da DC, mas também está lançando aquele, ainda está lançando aquele da marca que é de capa dura assim também, que é dos personagens, sabe, que é uma coleção bem gigante. Sim. Ainda tem coisa lançando. Mas você percebe que hoje é uma preocupação muito tensa. Mas tem mais a DC do que da Marvel. Tem mais a DC do que da Marvel. Tem bem mais, eu vi ontem na banca, muito mais. Eu acho que isso é meio internacional, porque a maior parte dos fãs da DC são mais betos. Mais ou menos a minha época, dos anos 90, e o pessoal dessa época, eles gostam de ter a mídia física, eles gostam de colecionar, ter a edição definitiva e os fãs da Marvel hoje em dia, de sua maioria, são mais jovens. Mais ou menos a parte de idade do Lucas. 15, 16 anos, que é uma geração totalmente online. E que, você vê, o Lucas, o que motivou ele a gostar? Só temporal. Gosta do físico também. Mas o que levou ele a gostar? O que você falou, o filme do Homem de Ferro fez ele ficar apaixonado pela Marvel, não foi? Foi, também. Enquanto que você já vem da tradição do quadril, do Ghibli. E a minha época, de 10, 11 anos, era uma das nossas ideias da justiça original, aquela animação gigantesca da... Sim, foi fantástica. Que passava no SBT, então, cresci vendo isso. Super Choque, que também é da DC, foi disso. O Super Choque é muito louco. Exatamente. Eu não sabia que era da DC. Ele era da DC. Eu também não sabia. Ele era de uma outra editora que a DC comprou. Era uma editora que só fazia quadrinhos de personagens negros. Aí a DC comprou, incorporou, depois que a Impery sumiu, agora ele está sendo reinserido. Vai fazer filme, não vai? Não, é o que você falou, ela tem uma se engajando sem ser forçado, né rapaz? É muito legal. Outra coisa que eu falava quando eu dou da animação, o Bruce Timm, na minha opinião, ele deu uma contribuição muito grande para renovar essa questão da animação de super-herói por patos. Só que você sabia que, de certa forma, ele se baseou nos filmes clássicos do Superman, do Max Fletcher, da década de 50. São filmes muito bons se você for ver. Esses filmes do Superman ali no início, para a época que foram feitos, foram feitos de 50, 60? Ele queria retomar essa coagem, essa questão do lógico que os filmes, as animações são muito mais densas, né? Os filmes do Max Fletcher, as animações do Superman do Max Fletcher, pegam um pouco do espírito dele da década de 50. São mais pesadas. Mas, quando você pega o Augustinho, Batman, tudo, você vê que ele mantém um visual meio retrô, mas a história, aquela densidade, eu acho que foi uma das primeiras animações de heróis a, de repente, ousar também a nível de animação. Porque os da Marvel, mesmo o X-Men, na época, eles saíram todos... Era mais segurado ali. Exatamente. Boverino é um personagem bobo, né? Sim. Bobinho, né? Diz que havia até um limite do tamanho da garra dele. Ele era pra ser vilão do Hulk. Mas falaram, não, esse personagem pode ser bom como herói. Como herói. Fizeram bem. Pô, que legal. Na verdade, não é um herói, mas ele é bem... Ele é meio anti-herói, né? Ele é meio... Ele é meio sem lei. Ele tem uma dualidade muito forte. Ele segue muito ele. Exatamente. Ele segue muito ele. Aquilo que ele acha certo, que ele acha correto, o que ele quer fazer. Sim, se você for pegar, eu acho que esse é o grande trunco do Wolverine. Até pelo filme que saiu agora do Logan, se você for ver, você vê a essência do Wolverine ali. A linha vai passar o marcador. A linha vai passar o marcador. Eu faço o marcador. Qual é? Eu acho que eu não passo o marcador. Você vai... Vai intuir. Vai intuição. Você quer um trabalho lindo para a gente iniciar. Eu não desenhei um super-herói, tá? Pelo amor de Deus. Ó, vou mostrar. Mostra a finalização do Lucas e a linha vai passar o marcador. Olha que legal. Valeu, tá bacana. Vai, a linha. E a final, a assinatura dos quatro... Isso, dos quatro... dos quatro fantásticos. olha, olha. Tá aí, você coloca o fantástico. Isso, a linha. E se você para para pensar, a DC até em mídias diferentes hoje em dia, como o videogame, ela acerta muito bem. Faz aqui também? Pode colocar aqui, Linha. A linha da DC foi gigantesco. ou aquele jogo que saiu. Porque você pegou o super-homem, que tem todo um código de ética de um tesco, e tipo, no início ele já atravessa o peito do Coringa. Sim, verdade. É uma crise, né? e ele vira um ditador. Você nunca ia imaginar o super-homem daquela maneira. Sim. É uma qualidade muito forte. Você até vê a cara de choque do Batman no filme da DC. Exatamente. Mas você sabe até que, eu acho que o Frank Miller deu uma contribuição para essa visão do Superman, com o Caboelho das Trevas, o confronto do Batman e Superman. Até nos quadrinhos era um confronto esperado. E se concretizou com o Caboelho das Trevas. Confronto, confronto mesmo. E no filme, tentaram fazer, eu reparei que a roupa do Batman no filme, Batman Superman, que é aquela armadura, é baseada bastante no Frank Miller, né? Só que eu achei que ele ficou meio homem de ferro. Tá bom? Ótimo. Então, está aqui então o herói com a marcação da Lini. Olha só que legal. Isso. isso. Vamos lá, Lini. Agora você vai aqui, Coriana, vai mostrar aqui a assinatura. Vem aqui, ó. Cada assinatura. Essa aqui é a minha assinatura do nosso herói conjunto do Jackson. Vai lá, Jackson. 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 Deixa eu chegar. Isso. O Lucas. Qual o nome desse herói aí? Para... Para... Bota Super X. Pô, Super X era um personagem que eu tinha quando era garoto, rapaz. Bota Super X que... Eu tinha, eu tinha minha liga de heróis. É um personagem aleatório. Um personagem aleatório. Mega X, então. Mega X. Mega X. Mega X. Mega X. Mega X. Mostra aí no final. É. Eu vou mostrar ele aqui. Pronto, mais uma vez. Um personagem com o... São dois grandes desenhistas. É. Um personagem... E a sala de aula é assim, desse jeito aqui que a gente está fazendo. Isso aqui é a nossa sala. Uma vaso. Isso aqui é a nossa sala. É. Um pouquinho mais de vezes. De vez em quando tem que apartar a briga. Achei que vocês foram comportados. O que está sendo transmitido ao vivo, foram até comportados. É. Eles estão fingindo que são comportados. Pessoal, mas é isso aqui. O nosso espírito é esse. O espírito da nossa escola é esse. O espírito da sala de aula é esse. É você desenhar, porque você curte desenho. É ensinar técnicos de desenho para que você ame desenhar, independente do que você queira fazer. Então, o Lucas, por exemplo, ele adora desenhar. Independente se ele vai querer ser profissional ou não. Tudo é consequência. O importante na vida é fazer o que você ama. O importante na vida é discutir. Isso para a gente é importante. Essa discussão que nós tivemos aqui, para a gente, é extremamente importante. E bom, gostoso. Gostoso. Esse universo nerd é maravilhoso. Então, você que está assistindo, que teve a paciência, nos presenteou, acompanhando a gente, essas discussões, com certeza teremos outras. Essa discussão nunca termina, porque agora nós temos o filme da Liga da Justiça, o Thor Ragnarok, que eu não assisti, vai ter o outro filme dos Vingadores também. Então, tem que ver muita coisa. Tem muita coisa. Trazer mais gente aqui ainda, mas como estamos com fome, já estamos esperando para vir na nossa vida. Vamos colocar o som. Temos que encerrar com o som agora, que a gente curte quadrinhos, e também o rock, que vai ser o som do Lucas. Ele escolheu a banda para encerrar, mas antes, pessoal, curta a nossa fanpage, entre o nosso canal no YouTube, entre o nosso... Escolasvisoart.com.br, o site, para conhecer um pouco mais da nossa escola. E-mail. E-mail, para quem quer mandar desenho, live, arroba escolasvisoart.com.br. Para encerrar, o Lucas, então, vai falar da banda. Faltou ele falar, né, da banda de... Do Metallica. Do Metallica? Sim. Foi Metallica, né? Você falou no começo, verdade. Sim. Bom, foi Metallica, uma banda boa, por unanimidade. Valeu. Acho difícil alguém não gostar de Metallica? Sim, sim. Eu adoro. Olha só. Eu adoro. E eu escolhi Inter Sandman, porque ela é sobre um dos melhores personagens da Vertigo, que é da The Ser. Cara. O senhor sonha. Bom. Acertou em cheio. Acertou em cheio, Jackson. Posso colocar? Não, deixa ele falar primeiro da banda, da música. E é rock nacional, hein? Olha que legal. Rock nacional. Gostei. Pê a música do Biquini Cavadão, Tédio. Saúde. Obrigada. Tão precisando. Tédio. Porque quando eu tô com Tédio, que não é raro, nem um pouco, ah, pega, faz um desenho, sai, alguma coisa sai, sempre sai. Ou durmo, ou assisto filme de Superdive. Então, eu acredito que tenha tudo a ver. Com diz com os termos. É. Então, Polly, você quer dar a sua despedida? Vem até aqui dançar com a gente a música Tédio. Coloca o sol. Ao vivo ainda, né? Ao vivo fácil. Então, pessoal, muito obrigado por estarem aqui nessa live com a gente, essas super lives sobre super-heróis. E nos encontramos na próxima sexta-feira, mesma parte hora, mesmo parte, no canal. Isso está no prazo, hein? Isso é verdade. Isso é isso. Isso é isso. E você vem droga, o pijama, eu preferi estar em cama. O dia é monotonia, tomou conta de mim.